Fala galera, beleza? Aqui é o Nicolas e hoje estamos aqui pra mais um tutorial do nosso canal, véi. Dessa vez eu vou ensinar a vocês como mexer no mod do Tinkers, mano. Aquele mod que você cria suas próprias ferramentas, coloca as partes todas customizadas do jeito que você quer. E galera, nesse tutorial eu vou ensinar a vocês como criar todas as mesas, como funciona cada mesa do Tinkers, como funciona criar sua própria ferramenta. Mas galera, antes da gente começar esse tutorial, quero que você se inscreva no canal se você não é inscrito, mesmo pra não perder nenhum tutorial e também pra não perder nenhuma série aqui que eu faço no canal, que eu faço séries da horas aqui de Minecraft com mods. Então galera, chega de enrolação e bora logo começar esse tutorial aqui. Bom galera, antes de tudo você vai precisar ter as mesas do Tinkers, que não tem como criar a ferramenta do zero aqui na Crafting Table comum. Então pra isso, a base dos craftings aqui é tudo fazer os patterns, véi. E aí você faz um pattern com stick e tábua de qualquer tipo, aí você faz o pattern, mano. E aí com uma tábua e um pattern você faz o stencil table. E com o tronco e o pattern você faz o part builder, que eles ficam customizados com a madeira que você usou. E bom, além disso tem a crafting station, que é a crafting table do Tinkers. Nada demais, é uma crafting table que fica os itens em cima, então recomendo que você faça ela sempre que tiver o Tinkers. E também se você pegar uma crafting table e o pattern, você cria o tool station, que vai ser onde você cria a sua ferramenta, onde você vai montar as partes dela e transformar em uma picareta, ou uma espada, no que você quiser. Bom galera, tá aqui as mesas então, pra gente começar a trabalhar. E bom, o que a gente faz aqui pra criar a ferramenta? Você precisa de, antes de criar as partes da sua ferramenta, você precisa de moldes, então pra isso você tem que criar o molde aqui no stencil table, o molde de madeira que é o primeiro. Então ó, vamos criar uma picaretinha, vai precisar de molde de stick, molde da cabeça da picareta, vai precisar do molde do xizinho. Então galera, o papel do stencil table é basicamente criar os moldes, beleza? Então o próximo passo pra criar a ferramenta é o part builder, velho, aqui você cria partes, velho, das ferramentas que não são forjadas, é claro. Então ó, vamos usar como exemplo a madeira, vamos fazer uma picareta inteira de madeira. Esse charge que sobrar aqui, você pode usar pra fazer outras coisas, é resto do material, é como se fosse ingots ou algo assim do tipo. Então ó, fizemos as partes da nossa picareta. Então é galera, o part builder é pra você montar a parte. E agora o próximo passo é o que? O tool station, velho. Então você escolhe aqui sua ferramenta, ó. Você vai precisar das partes de pé, tipo fazer esse hatchet, que é o machado. Você precisa de cabeça de machado, precisa de binding, tool rod. Mas no nosso caso a picareta vai ser a melhor opção, que é o que a gente tem agora. Então ó, junta aqui as partes, apertando o shift ele entra automaticamente, ou você junta caso não vá direito. E aí tá aí ó, montada a sua ferramenta, mano. E galera, além dessas mesas aqui, vocês estão vendo que tem essas gavetinhas aqui? Elas são pra você guardar coisas do Tinkers, ó. Tipo aqui ó, você guarda patterns. Não vale repetido, porque também não tem utilidade de você ter patterns repetidos. Eles são os moldes das ferramentas. E aqui você pode guardar partes, ó. No meu caso eu guardei essa parte aqui. Não guarda aí outros itens, tá? Então não tente guardar outra coisa aqui, é só pra guardar coisas do Tinkers. Recomendo muito você fazer eles pra organizar melhor. Bom galera, agora que você tem sua ferramenta aqui, velho. Você deve estar se perguntando, o que eu faço pra melhorar ela? Como eu coloco habilidades, tipo sorte, velocidade, essas coisas. Eu posso encantar ela? Não, você não encanta. Encantamento praticamente vai ser inútil com Tinkers. Então você vai vir aqui no seu Tool Station. E você adiciona materiais que vão dar poderes. Tipo, redstone aumenta a velocidade da picareta. Então, ó, ela que tava aqui com Minim Speed 2, Minim Speed 9,11. Caramba, então tipo, a picareta de madeira é muito mais rápida, velho. Olha só isso. Então, ó, você pode ir adicionando poderes nela. Ó, adicionei Lucky com lápis lazuli. Então, é assim que você melhora. E, ah, velho, fiz esse material. Agora eu vou ter que me desfazer da picareta. Agora eu vou conseguir pedra, que é o material melhor. Não, você vem aqui no Tool Station. Taca aqui, ó. Já virou de Wooden Pickaxe e Stone Pickaxe. E trocamos o material já da picareta. Então, é assim que você evolui o Tinkers. E bom, galera. Como é que eu faço aqui pra criar um bagulho de metal, olha. Eu tenho um ingot de cobalto e não consigo fazer parte de cobalto. Então, como eu faço as paradinhas de cobalto? Bom, você vai ter que agora mexer com Smeltry, velho. Que é uma outra parte aqui, ó. Que você tem que mexer com os metais. Derreter, moldar, pra você criar ferramentas com metais. Que seriam ferramentas melhores do que pedra, madeira, essas coisas. E, bom, galera. Pra você criar um Smeltry, velho. Você vai precisar de base. Searé de Bricks, que são feitos com esse Grouch aqui, velho. Que é uma mistura de Clay, Gravel e Areia, velho. E aí, com isso, você cria os Bricks pra sua Smeltry. Então, ó. É o básico que você precisa ter. É o material de base pra todas as partes da Smeltry. E o que sua Smeltry necessita pra ela funcionar? Precisa do Controller, que é esse aqui, ó. Que ele vai ser onde você manuseia o menu. Vai colocar suas coisinhas pra derreter aqui, velho. Vai precisar de Drenos, velho. Drenos assim, que são esse bloco e essa torneira aqui que vai ser da onde vai sair o líquido. E também você precisa de qualquer coisa que tem essa descrição aqui, olha. Heart of Smeltry. Qualquer coisa dessas aqui esquenta a Smeltry. Então, tipo, esse aqui é o mais usado, mas tanto faz. Eles fazem a mesma coisa, então... Escolhe o que você achar mais bonitinho pra sua base aí. E aí você vai colocar lava dentro desse Heart of Smeltry, né. Que seria o searé de tank, gauge ou window. Qualquer um desses. E aí você põe a lava que vai esquentar os minérios. Bom, galera. Já coloquei um pouco de lava aqui dentro, ó. Você pode colocar com um balde de lava. Qualquer recipiente que armazene lava, velho. Pode ser balde de outro mod, qualquer coisa assim. Então, ó. Você também pode tirar se você quiser. Mas deixa aqui. E, bom. Pra você criar as ferramentas, vai ser tipo ali. Usar moldes. Só que aqui os moldes são diferentes. Não adianta usar aqueles. Então, pra você criar o molde, você pode ou usar clay. Fazer os moldes de clay é uma boa alternativa pra começo de jogo, velho. Porque ele não é muito bom. Ele costuma usar uma vez e destruir. E, bom. Pra você criar o molde de qualquer coisa, você deve colocar a parte aqui da ferramenta. Qualquer parte, assim. De qualquer material. No caso, usar madeira. Recomendo que use a parte barata, porque você vai perder pra sempre, ó. Vai formar o molde. E a parte que você usou já era. Então, tchauzinho. Pedaço de madeira. E, bom. E você vai fazendo assim até você criar os moldes que você precisa, velho. Outra alternativa também pra você criar moldes, velho. É usar. Ou criar o alumínio brass. Que é a mistura de cobre e alumínio. Que é um jeito bem barato de você criar moldes que durem pra sempre. Ou você pode usar ouro também, velho. Só que ouro é meio caro e tal. Recomendo usar mais alumínio brass. Dá na mesma usar ouro e alumínio brass, beleza? Aqui, ó. Jogando alumínio brass, ó. Vai fazer um molde amarelinho. Pode ser feito de ouro também, como eu falei. E aí você vem aqui, ó. Derrete o material que você tem, ó. Você clica aqui, ó. O material desce. Então, vamos escolher cobre. E jogar no molde de graveto. Olha o que vai acontecer. Vai surgir um graveto de cobre. Pra você botar na sua picareta. E, bom. Vamos continuar fazendo aqui, ó. E você vai ver como é ruim usar o de... O de clay, ó. Você usando o molde de clay, ele destrói no primeiro craft. Então, recomendo mesmo você fazer o amarelinho. Que é feito de alumínio brass ou ouro. Ah, e pra você colocar os moldes, precisa dessa mesa aqui, ó. Você vai servir de apoio pra colocar os moldes que você quer. Beleza? E, bom. Esse tanquezinho aqui. Isso aqui você serve pra criar blocos. Então, você pega aqui um bagulho que você quer criar bloco, ó. Quero fazer um bloco de cobre. Você põe aqui. E aí você espera encher o seu baldinho aqui. E aí vai fazer um bloco. Isso é bom pra você tirar bastante minério. Caso você queira armazenar de outra forma. Então, é muito bom usar esse casting basin, mano. E, bom. Se você quer fazer ingot, velho. Você cria um molde aqui de ingot também, ó. Você pode vir em alumínio brass. Tá? Aqui em cima, ó. E aí tá feito. É só você usar um tijolo. Qualquer coisa que pareça um ingot já forma. O ingot cast. Você pode derreter qualquer minério na smelter, tá? Qualquer minério que você queira derreter aqui. A maioria dos minérios aceita e forma um material do Tinkers. E aí você pode criar uma ferramenta muito OP com isso. E muito útil pro seu jogo. Galera, caso algum minério esteja escrito assim. O crafting, ó. A loing, velho. Esse crafting aqui é você misturar minério. Igual o alumínio brass ali. Que a gente misturou cobre e alumínio, velho. Que saiu uma mistura. Então, dá pra você fazer várias outras misturas também. Tipo esse aqui que é o manilo. Dá pra fazer várias misturas legais. E vai misturar automaticamente. Então, cuidado pra você não fazer um minério e misturar outro. Beleza? E caso você queira fazer vários minérios. E tem medo deles misturarem aqui. Você pode tacar nesse Seared Tank, velho. Que é fácil de fazer. É só você pegar um tanque. Botar na base um dreno. E aí você coloca aqui. Qualquer bloco. Vidro de Tinkers. Esse Seared Glass. Ou qualquer tijolo, ó. Você pode usar qualquer tijolo na sua Smeltry. E aí você pega. Taca o líquido e vai pra dentro aqui. Então você pode armazenar os líquidos sem misturar. Isso é muito bom. Pra caso você vá mexer com muito líquido e tal. Depois você pode drenar aqui. Igual foi no Smeltry. Então isso aqui é uma boa alternativa pra quem mexe com muita coisa. E galera. O tamanho da Smeltry. Você pode fazer desde 3x3. Que seria menor do que isso aqui. Seria só um bloquinho dentro. Você pode fazer até 11x11 a sua Smeltry e tal. Você pode fazer qualquer tamanho pra cima. Pros lados é 11x11. Mas pra cima você é livre pra fazer qualquer tamanho. E galera. Outra parada que o Tinkers adiciona. É a Seared Furnace, mano. É uma fornalha como a fornalha do Vanilla. Só que ela vai precisar de lava. Que seria igualzinha a regra daqui. De você usar a Heart of Smeltry. Ou qualquer coisa parecida. E aí você vem aqui. Cozinha os bagulhos. Ele ocupa packs de 16. Aí vai fazer ingots normalmente. Igual você faria no... Igual você faria no fornalha comum. Então você deixa aqui fazendo. E aí você cria quantos bagulhos você quiser. É normal, velho. Você pode assar até uma comida aqui. Pode fazer tijolos. Pode fazer o que quiser nessa Seared Furnace, mano. Ele é muito boa pra caso você vai cozinhar muita coisa. Aqui, galera. Quando fica pronto os bagulhos, ó. Eles ficam aqui. Não vai acontecer nada com eles. Não vai queimar nem nada. Aí você só coleta as paradas que você cozinhou aqui. Cozinha qualquer coisa mesmo, ó. Fez até uma carninha que eu botei aqui pra fazer. Então, é, galera. Isso aqui são as paradinhas do Tinkers. As fornalhas, as mesas. Mas ainda tem coisa no Tinkers, velho. Tinkers não é só fornalha, mesa e ferramentas. Tem umas paradinhas legais nele também. Aqui, galera. Peguei aqui algumas paradinhas do Tinkers. São maneiras aqui de usar, mano. Mas antes gostaria de falar sobre esse aqui, ó. Esse Casting Channel, velho. Isso aqui serve pra você criar tipo um cano pra onde passa as coisas. Então, aqui tá levando pra esse dreno, velho. Esse tanque aqui. Então, quando eu jogo aqui, passa pra dentro do tanque. Isso aqui também é útil pra casa. Você vai fazer muitas mesas. Você pode conectar várias mesas com isso aqui também. Isso aqui pode ir pra baixo. Então, explorem bem essa função aqui. Esse Casting Channel ajuda muito você criar coisas em massa. Criar muitos itens. Recomendo muito usar. Ah, galera. E também tem o Tool Forge, mano. O Tool Forge pode ser feito com qualquer metal. Qualquer coisa parecida com metal, ó. Dá pra fazer de glowstone, redstone. Qualquer metal mesmo. E aí, gasta Tool Station, qualquer seared e os metais que você quiser usar. E, mano. Nele você pode fazer qualquer ferramenta do Tinkers, velho. É tipo o Tool Station. Só que melhorado. Você pode fazer qualquer ferramenta mesmo, ó. Tem mais ferramentas que o Tool Station. E, galera. O metal que você decidir usar, tanto faz, velho. Dá na mesma. Vai sair o mesmo Tool Forge. Então, galera. Eu recomendo muito você fazer o Tool Forge depois de você ter os metais, velho. Bom. Pra começar, a gente tem o Slime Ling, velho. Você mira numa parede ou num chão. Qualquer coisa assim. E você voa pro alto, velho. Só que você, claro, né. Vai tomar dano de queda normalmente. Então, pra você não morrer de queda. Você pode usar um Slime Boot, mano. Com ele, ó. Você cai e ainda você kick. Então, combinando com o Slime Ling, ó. Você voa muito alto, mano. Olha só isso. Você pega, ó. E voa pro outro lado do mapa, velho. Isso aqui é muito OP pra você explorar o mapa. É muito útil. Recomendo bastante você fazer isso no jogo de vocês. E bom. Caso você não queira ficar kickando o tempo todo isso aqui. Você aperta Shift. E você para de kickar. Só que, claro. Vai tomar dano de queda. Então, recomendo. Faça isso quando já estiver kickando mais baixo. E bom. Outra coisa legal aqui, ó. Essa Glow Ball, mano. Essa Glow Ball aqui. Você taca no chão, ó. Ela ilumina. E vai ficar iluminando pra sempre. E aí é uma bola pra você usar como tocha. Você pode iluminar nos lugares. Só tacando bola. Aqui tá a caverna toda escura. Você taca a bolinha, ó. E vai iluminando a caverna. Mano. Isso aqui ajuda bastante as paradas, velho. E bom, galera. Outra coisa da hora. É esse EFLN, velho. Isso aqui é uma bomba pra mineração, velho. Você não morre pra isso. Dá pouquíssimo dano quando dá dano, é claro. E, velho. Você coleta tudo que você explodiu. Não é igual a TNT que você perde tudo. Aqui você coleta. Olha só quantos packs de terra, velho. Já coletei aqui. Só quebrando aqui. Isso aqui é muito útil pra você minerar no seu mapa e tal. Então, recomendo que você use isso aqui pra mineração. Não dá pra você matar mobs com isso. Não dá muito certo. Então, é uma bomba só pra mineração. Também temos aqui o Pig Backpack, velho. Se você quiser pra você levar qualquer animal, ó. Você clica com o botão direito no animal. Você leva ele. Caso você queira deixar ele aqui em algum lugar, ó. Você pega. Desequipa. Aí o bichinho vai ficar no lugar que ele tava. Vai ficar no chão. Então, isso aqui é muito útil pra transportar animais e tal. E tem uma outra parada da hora, ó. É o Slime Channel, velho. Isso aqui é como se fosse uma água. Só que é uma água que não é uma água. Você pode fazer elevadores com isso. Você pode fazer esteiras, ó. Ele flui como água, velho. Só que você tem que ficar de olho no lado que você botou também, claro. Então, isso daqui é muito útil pra fazer as paradas, mano. Você pode fazer uma esteira de itens. Pode fazer um elevador, como eu fiz aqui sem querer. É muito útil esse Slime Channel. E, galera, além dessas paradas que eu mostrei, velho. Tem o Drawing Rack. Você pode fazer várias receitas com ele e tal. Aqui, como eu botei essa carne, vai virar uma carne seca. E essa aqui vai virar couro, velho. Então, é muito interessante isso, ó. Só você clicar aqui no... E você pode ver no... No Just Not Itens, ó. As receitas que faz. Faz muito tempo, é claro. É cinco minutos pra fazer os itens. É tempo real mesmo. E faz vários itens interessantes aqui. Além disso, o Tinker tem vários itens da horas aqui pra você analisar, velho. Tem vários poderes, ó. Tipo, isso aqui dá Silk Touch pra sua ferramenta. E, velho, tem várias paradas aqui que substituem muitos encantamentos. Tem muita coisa melhor do que encantar item aqui, ó. Isso aqui dá um modifier específico. Isso aqui dá... Dá manding pra sua ferramenta. Cara, tem várias paradas legais. Então, pra você se informar melhor sobre o que cada uma coisa faz, você pode vir aqui no livrinho, olha. Modifiers são os encantamentos do Tinker. É tipo o encantamento que a gente botou na picareta no começo do vídeo. A gente botou Lucky usando lápis lazuli. A gente deixou mais rápido com redstone. Esses são tipo os encantamentos do Tinker, que se chamam modifiers. Aí você vê o que cada modifier custa, o que cada um faz. Só você ter com atenção no livrinho aqui. Tem várias paradas. Olha só o tanto de modifier. E também você pode ler sobre os materiais. Olha o quanto material que tem, velho. Cada modpack vai ter um catálogo de materiais diferentes, né? Porque alguns são de outros mods, não do Tinker. Então, vai variar do modpack que você vai jogar. Então, ó. Esse aqui, Dragon Bone, ó. Fala sobre as coisas que ele faz, modifiers que vem. Então, sempre tenha com você o guia, beleza? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do tutorial, velho. Espero que tenham resolvido a dúvida de vocês sobre o que é o Tinker. E como o mod funciona, mano. E é claro, galera. Caso vocês queiram outro tutorial sobre o Tinker. Sobre outros mods que envolvem o Tinker. Ou sobre qualquer outro mod aqui no canal. Só você mandar ali nos comentários, beleza? E também se inscreve no canal se você não é inscrito. Para não perder nenhum tutorial novo. Porque aqui sai sempre tutoriais aqui sobre os mods. Sobre como jogar o Minecraft. Beleza? Então é isso, galera. Falou!